Pessoas, empresas, um programa feito para você. Hoje falaremos sobre desenvolvimento de líderes por uma empresa de um porte médio. Normalmente tem uma hierarquia, o empresário, o diretor, depois vem uma camada gerencial, e por fim a escala produtiva. Essa camada do meio, que é uma camada difícil de trabalhar no sentido de que ela está na sinuca, ela sofre pressão de baixo e pressão de cima, o que a gente chama de lideranças, aquelas pessoas que são responsáveis de fazer as coisas acontecerem no sentido estratégico e no sentido tático. E essa camada tem sido muito difícil de desenvolver. Dou um exemplo, em Ramos, eles têm habilidade técnica, e aquele que mais sobressai, seja por tempo de casa ou por algum conhecimento técnico, ele acaba subindo hierarquicamente, ele assume um posto gerencial. Mas não necessariamente o melhor técnico vai ser o melhor gerente. Para ser gerente, você não precisa necessariamente entender tanto da parte técnica operacional daquele serviço no ramo de atividade que você está. Mas você precisa fazer com que as pessoas que estão ali nessa equipe consigam trabalhar em prol de uma visão, engajados como um time e também em prol de uma meta que foi muito bem explicada e especificada. Então, essa camada gerencial é importante que você desenvolva pessoas abaixo desse patamar para que todos possam crescer, para eles entenderem que mesmo que uma empresa seja pequena, mas ela pode expandir. Então, eu vejo uma visão às vezes limitada. Ah, mas a empresa é pequena, não tem para onde crescer. Ainda mais hoje, nesse período de pandemia, onde tudo mudou. Então, não necessariamente você cresce, desculpa a redundância, para cima, mas você pode crescer para os lados, você pode ampliar serviços e produtos que você não fazia. E aí precisa de novas pessoas, com novos talentos, inclusive de habilidade de liderança, porque elas vão ser responsáveis por uma área que até então não existia. E ali, se aquilo der certo e cresce, acaba gerando oportunidades para novas pessoas trabalharem. Ou seja, se tem um grupo de pessoas, ali automaticamente vai ter alguém no comando, um líder. E esse líder hoje precisa ser desenvolvido. E para isso, ele precisa desenvolver as pessoas que estão abaixo dele. Como é que você cria líderes abaixo de você, independente do tamanho da empresa? Primeiro, você tem que criar um ambiente. Da mesma forma que no seu jardim, você não apenas coloca flor, mas você coloca um adubo. Esse adubo é o que a gente chama de, gerencialmente falando, de uma capacitação gerencial. Diz até uma analogia, que uma vez um empresário queria recrutar a equipe de um outro empresário. Ele disse, tua equipe é tão boa, eu queria ter a tua equipe. Ele disse, pode levar a minha equipe. Porque se ele levar a equipe e não levar o ambiente, de nada faz aquela equipe, com todo o talento. Ela precisa do solo, ela precisa de um ambiente favorável. E esse ambiente favorável, que se chama clima organizacional, ele é cultivado de uma maneira, às vezes, invisível e intangível. Mas ele é tão eficaz e é o diferencial para toda e qualquer equipe que almeja um resultado satisfatório. Então, pratique esse desenvolvimento da liderança. Se você é funcionário, cresça nessa nomenclatura, porque cedo ou tarde você vai precisar dela. A tua empresa vai crescer, talvez de forma vertical ou talvez de forma horizontal. Independente, você vai precisar evoluir e crescer. E liderança é uma palavra que você vai precisar. Fique conosco, um abraço e até o próximo programa.